O antes e o depois, ó. Fala galera, beleza? Aqui Listev na área. Bom gente, começando aqui no canal com vocês hoje mais uma dica. E na dica de hoje eu vou ensinar aqui o passo a passo de como você restaurar a pintura do seu carro. Isso mesmo, olha o golzinho aqui, ó, como tá com a pintura, ó. Toda, toda a queimada de sol tá toda fosquenta, ó. A pintura está praticamente sem vida. E essa metade que vocês estão vendo aqui, ó, que já está com brilho, foi de um outro vídeo que eu gravei restaurando a metade. Pode ver que tá bem melhor, né, já está com bem mais vida. E o lado de cá, ó, todo fosquento, todo amarelado e todo queimado de sol. E o legal é que eu vou ensinar de uma forma diferente do que eu já ensinei ali. Dessa vez aqui eu vou utilizar um outro produto pra restaurar. E qualquer um vai poder fazer na casa, vai poder restaurar a pintura do seu carro, ó. Olha como tá todo fosquinho, dá pra gente ver, né galera, a diferença, ó. Ó, o lado de cá, ó, completamente fosco. O lado de lá já tem, ó, um reflexo, já tem um brilho. Mas sem enrolação, então eu já vou pegar aqui os materiais e vou ensinar aqui o passo a passo, ó. Como você fazer toda uma restauração e tirar todo esse amarelado aqui da pintura. Bom galera, primeiro de tudo vocês vão dar uma boa lavada aqui na pintura. A minha eu já lavei, que eu já sequei. Como eu falei pra vocês, isso aqui é o queimado mesmo, não é sujeirinha superficial. Mas no caso de vocês aí, eu lavo muito bem a pintura do carro, deixo ela bem limpinha. Para não correr o risco de tá arriscando a pintura. E pra ficar mais legal, eu vou pegar aqui uma fita, ó. Vou pegar aqui, ó. Vou dividir uma parte aqui, ó, pra gente comparar certinho. Daí depois, o antes e o depois, ó. Passar uma fita aqui no meio, ó. Uma aqui. Vou pegar um pouco mais pra cima aqui. Ó, passar aqui. Vou fazer um quadrado aqui com vocês, ó. E o legal é fazer assim com a fita, que dá pra comparar certinho o antes e o depois, ó. Passo aqui também. Pronto, já empapelei aqui, ficou agora esse quadradinho, ó. Daí vai dar pra gente comparar certinho aí, o antes e o depois. E agora eu vou pegar aqui os materiais pra gente tá restaurando essa pintura aí. Bom, gente. Daí pra tá fazendo aqui o polimento, eu vou tá utilizando aqui uma politriz, ó. Uma boina de lã, ó. Mas caso você não tenha a politriz aí na sua casa, você pode também tá fazendo com a furadeira. Nós temos vários vídeos aqui no canal ensinando a fazer com a furadeira. Mas nesse caso aqui, eu vou utilizar aqui a politriz. E pra fazer a restauração, eu vou utilizar esse produto aqui da Alta América, galera, ó. É um produto lançamento deles. Mandaram me tá testando aqui no canal. Eu já testei e foi aprovado. Por isso que eu vou ensinar hoje vocês a tá utilizando ele e restaurando a pintura com ele aqui, ó. É o Fast Coat. Ele praticamente promete que apenas com um produto só, com uma etapa, você vai conseguir praticamente fazer um polimento completo aí, ó. Ele já vai dar uma boa restaurar na pintura e vai deixar já com um ótimo brilho. Sem tá precisando de uma etapa de corte, uma etapa de refino e uma etapa de lustro. Praticamente só com esse produto aqui, ó. Que ele vem num baita vidrão, rende muito. Dá pra gente fazer praticamente um polimento aí no carro, ó. Em uma etapa só. E eu vou pegar então aqui o Fast Coat da Alta América, que é o lançamento deles. Vou pegar aqui a boina, ó. Vou pegar o Fast Coat aqui, ó. Vou dar uma... Uma... Uma chutadinha dele, né? Só pra... Pra garantir, vou dar três pinguinhos nele aqui, ó. Ó, bem simples, ó. Um... Dois... Três. Deu três pinguinhos? Vou passar nele aqui, ó. Na peça, ó. Só dando uma espalhadinha, só. Dá uma espalhada, beleza. E agora é só a gente tá fazendo aqui o polimento. E lembrando que eu não vou fazer o lixamento, pois eu sei que muitos de vocês tem medo de tá lixando. Então eu vou apenas aplicar o produto, né? E é bom também que a gente vai ver, né? Se o Fast Coat da Alta América vai conseguir restaurar essa pintura sem precisar de um lixamento. Então eu vou pegar aqui, ó. Deixa eu saber se tá focando certinho aqui pra vocês. Ó, focar bem. Foquei bem e vou começar aqui, ó. Tá vendo tudo, ó. Ó, o poder de corte dele é ótimo, ó. Só vai branqueando a pintura, ó. É um ótimo produto, gostei. Ó. Agora eu vou fazer assim, ó. Olha só, galera. Olha isso. É instantâneo, ó. Aqui, ó. Só aqui que tem tipo uma... Acho que deve ser tipo uma tinta de parede. Sei lá o que tem aqui, ó. Depois eu arranco melhor, ó. Ó, uma cola. Não sei o que tem aqui, mas depois eu arranco ele melhor. Mas olha quanto já branqueou, galera, ó. Vou passar um pouquinho mais. Pois dá pra sentir que a politícia fica até meio pesada. Pois a pintura deve tá bem mesmo queimada, ó. Eu vou dar aqui mais um pouquinho até já gerei. Vou focar aqui de novo, ó. E vou dar uma espalhada. E vou passar de novo pra gente garantir que ficou bem feitinho, ó. E lembrar de uma coisa, galera. Quem for fazer tanto com a politícia, tanto com a foradeira, nunca pode pegar, ó. Ficar parado no lugar, ó, girando, ó. Você vai queimar a pintura. Você tem que sempre tá movimentando, ó. E sempre usar a rotação mais baixa possível, ó. Eu deixo a linha zerada, ligo, ó. Vai quase parar e vou sair devagarzinho, ó. Até eu ver, ó. O que ficou bom, ó. Precisa fazer tão rápido que é só pra estragar a pintura, ó. Passo. Ó. 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 Pronto. Aqui praticamente já é o suficiente. Olha, eu vou pegar até o celular aqui, né, amor? Vou mostrar, ó. Lembrando que eu vou tirar ainda o excesso, mas, ó. Olha a parte que eu não fiz, ó. Toda queimada. E olha a parte de cima como tá bem mais branco. Olha o resto do carro. Ó. Se marcar, ficou até melhor que o lado que nós já restauramos aqui no outro dia. Mas, agora eu vou tirar aqui o excesso do produto. Vou pegar aqui um paninho de microfibra, ó. Seco e limpo, ó. Fazer aqui uma bolinha com ele. E vamos retirar aqui o excesso agora do produto, ó. Tira bem. Passo. Beleza. Retirou aqui o excesso do lado. Vai pegar, ó. Pode ver que já saiu o produto aqui na peça, ó. Sujou. Vou virar ele aqui, ó. E vamos dar o acabamento, ó. Olha como é rápido, fácil e simples, ó. Você que tem a pintura queimada, ó. Dá pra restaurar aí na casa. Só não dá pra restaurar quando não tem o verniz, sabe? Porque o verniz tá todo podre e já saiu do carro. Daí, tipo, vai dar o brilho, mas não vai permanecer. Mas, nesses casos aqui, ó. Que são tinta PU. São tintas que estão queimadas. Mas, tem o verniz. Dá pra restaurar, sim. E lembrando que nós temos diversos exemplos aí no canal. É só você entrar aí. Eu tenho certeza que em algum vídeo você vai achar parecido aí com a pintura do seu carro. E vai te ajudar de alguma forma. Então, depois, entra aí no canal. Pra vocês estarem vendo. Mas, ó. Olha agora como já tem um brilho, ó. Já está refletindo. Já ficou bem melhor. Mas, deixa eu terminar essa partinha de baixo aqui que faltou, ó. Pra não ficar um vídeo sem pé, sem cabeça. Eu vou fazer essa... A área que tá pior aqui, ó. Essa parte de baixo. Mesmo esquema. Vou pegar aqui a nossa politriz, ó. Um pinguinho nele aqui, ó. Um pinguinho aqui, pouquinho. Cada um faz do jeito que quiser. Mas, ó. Eu gosto de pegar aqui depois na peça, ó. E passar aqui um pouquinho, ó. Pra espalhar. Ou você pode pegar com um pano. E aplicar aqui também na lataria, ó. E agora vamos fazer essa parte aí. Pego aqui, ó. Ah, e uma dica importante, ó. Quando for a esquina aqui, galera. Passa um pouquinho mais devagar, ó. Pois pode gastar aqui e aparecer o fundo da tinta. Então, passa bem mais devagarzinho na esquina, ó. Bem de leve mesmo, ó. Ó, mas gostei do produto da Alta América. Tem um excelente corte, ó. E praticamente em uma etapa mesmo, ele já consegue deixar aí com um bom aspecto, ó. Passar mais uma vez aqui em tudo. Pronto. Daí agora, vai pegar o paninho mais uma vez e vamos retirar aqui o excesso. Eu vou tirar aqui em tudo, depois eu dei uma passada aqui em cima de novo, ó. Pra garantir. Mas, ó. Ficou tão branco, galera. Ficou branco demais. Até me surpreendeu o poder de corte aí desse produto da Alta América, ó. Lembrando que a gente nem preparou a peça, nem lixou, nem nada. E ele conseguiu arrancar com uma facilidade aqui, o... Aqui, ó. Aquela pintura que tava, né, toda queimada, toda encardida, toda impregnada, ó. Então, sempre, ó. Primeiro, tira o excesso do produto. Vai ficar sujo. Vai virar o pano. Sempre faz isso, que eu tenho certeza que vocês vão estar gostando. Pois tem muita pessoa que pula o carro, de hora que tira aqui, ó. Deixa tudo meio embaçado. Mas não é. É que tem que retirar o excesso pra vir o brilho. E muitas pessoas deixam de qualquer jeito. Por isso que não fica o acabamento legal aí na peça, ó. Pega aqui, vira o pano, ó. E faz aí o resto do acabamento, ó. Faz tudo. Agora puxa o brilho, ó. Vira o pano mais uma vez aqui, ó. Pega aqui, ó. A parte que você não usou ainda, ó. E dá o acabamento, ó. Vai ficar bem lisinho já a pintura. E olha como foi rápido, fácil e simples, ó. Pronto. Praticamente já está terminado. Olha como já tá refletindo lá o céu, ó. É que como o carro é branco, ó, não dá pra ver direito. Mas, ó, vamos já começar retirando aqui as fitas, ó. Pra gente não perder muito tempo, ó. Ó, vou pegar aqui então, ó. E vou puxar. O que vocês acham? Vocês acham que deu alguma diferença ou não? Ficou a mesma coisa? O que vocês acham? Ó. Olha isso, galera, ó. Parece que tá outra fita embaixo, mas não é, ó. É o encarido da peça, ó. Continuando lá pra cima, ó. Ó. Nossa, ficou certinho só a marca mesmo ali do queimado, ó. Olha isso. Olha que diferença, ó. Olha como já ficou mais branco. Agora, ó. E lembrando que nós fizemos só em uma etapa. Agora, pra puxar mais o brilho, poderia passar aqui uma serinha, né. Uma serinha automotiva ou uma cera carnaúba, ó. Que ia ficar filé também, ó. Olha isso, galera. Vou até focar aqui, ó. Olha essa marquinha. Olha que delicinha. Imagina fazer isso no carro todo. Deixar essa pintura toda revitalizada e restaurada, ó. Olha isso, galera. Olha isso. Já comenta aí se mudou ou não, ó. Ó. Olha o brilho. Refletindo lá. Vamos ver se vai ter reflexo da mão agora, ó. Ó. Ó a sombra, ó. A hora que vem pra cá, ó. Cadê a mão? Some completamente, ó. Gostei do resultado, ó. Vou ver mais de longe, ó. Ó. Dá pra ver de longe, galera, ó. Quanto já restaurou essa pintura, ó. Como eu falei, ó. Se marcar, ficou até melhor lá do que eu já tinha feito alguns dias atrás, ó. Só que eu fiz aqui com a massa de polir. E essa parte, né, agora com o Fast Cut aí da Alta América, ó. Gostei. Me surpreendeu, galera. Eu já tinha utilizado os outros produtos lá da Alta América. A etapa de corte, o de lustro. Já tinha gostado demais o refino. Mas esse aqui, né, galera, tá fora do normal. E lembrando que hoje tá um dia nubrado. Senão ficaria até melhor o brilho, galera, ó. O tempão, ó. Carregado, ó. Nubrado, 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 ó. Se tivesse o solzinho, pelo menos, ó. Já ia ficar bem melhor aqui o brilho, ó. Mas já deu pra vocês estarem vendo, né, a diferença. Até vou comparar certinho aqui, ó. Só pra gente fazer, ó. O antes e o depois, ó. Muito melhor, né, galera, ó. Ó essa partinha aqui mesmo, ó. Parece que tá até com a fita até agora, ó. Mas não é, ó. É apenas a pintura mesmo que tá queimada, ó. Gostei demais. Eu vou tirar até a outra fita aqui agora, ó. Ó. Olha esse acabamentinho agora, ó. Ficou muito legal. E quantos carrinhos que tem? Esses carrinhos brancos, esses carrinhos velhos aí, ó. Que tá precisando dar um tratinho, ó. É fácil de tá resolvendo. Aí você mesmo pode fazer na sua própria casa. E eu sei que muitos de vocês vão falar assim, Ah, Aquiles, mas eu não tenho a furadeira. Eu posso fazer com a mão? Você tem aqui no canal ensinando? Nós temos sim ensinando a restaurar aqui a pintura com a mão também. Já entra nesse vídeo aqui, ó. Que eu tenho certeza que vocês vão tá gostando aí dessa restauração. E desse outro lado aqui eu vou deixar duas dicas aleatórias pra você fazer no seu carro ou na sua moto. E aqui no meio é pra você se inscrever no meu canal, pra você não perder nenhuma dica que eu trago aqui. E agradeço a todos vocês que ficaram até o final do vídeo comigo. Falou, valeu!